Não existe outro Deus, não haverá Que fez o céu, a terra e o mar Bem acima de tudo Ele está, tudo criou Os seus projetos são perfeitos, infalíveis Ele jamais falhou O meu Deus enxuga o pranto que eu choro Responde as minhas orações O meu Deus enxuga o pranto que eu choro Responde as minhas orações O Deus que eu falo faz o cego enxergar O brilho das estrelas Também faz o surdo ouvir o perfeito som Da mais linda melodia O Deus que eu sirvo pode fazer Por falar a mais bela poesia Esse Deus é bem maior do que os montes Que tentaram me impedir É maior que os problemas dessa vida Que querem me fazer desistir Deus é fiel e o impossível Ele faz Só pra me fazer feliz Não existe outro Deus Não existe outro Deus Maior que o meu Que em menos de um segundo Ele pesquisa o mundo num olhar Com apenas um simples toque Transforma o deserto seco em jardim É por isso que eu canto Para o mundo ouvir Este Deus eterno vive em mim É por isso que eu canto Para o mundo ouvir Este Deus eterno vive em mim O Deus que eu sinto O Deus que eu falo faz o cego enxergar O brilho das estrelas Também faz o surdo ouvir o perfeito som Da mais linda melodia O Deus que eu sirvo pode fazer Me falar a mais bela poesia Esse Deus é bem maior Esse Deus é bem maior do que os montes Que tentaram me impedir É maior que os problemas dessa vida Que querem me fazer desistir Deus é bem maior do que os montes Deus é fiel e o impossível Ele faz Só pra me fazer feliz Deus é fiel e o impossível Ele faz Só pra me fazer feliz Só pra me fazer feliz Tentai 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 A CIDADE NO BRASIL